Aí pessoal, mais um cachaça aí ó, abatido na carabina PCP 5.5 Pra quem acha que não derruba cachaça, olha o tamanho da criança aí ó Vai dar aí uns 140 quilos mais ou menos Parceirão aí ó, pra ajudar a arrastar É nóis, só que pá moleque É isso aí, mais um graças a Deus É isso aí